Se alguém tentar te humilhar, porque as crentes engrandeis Não tem ouvido, não tem ouvido Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo Não se deixe delegado pela voz do opressor Ele só sabe Não se renda porque Ele já perdeu E agora é a sua vez Te humilhar Não te lembras que Ele foi até Deus do Senhor Só blasfemaria Contar o seu Senhor Se o Senhor deixasse Ele consumir todos os seus pés Jovem Não aguentaria Mas o homem que é fiel no seu propósito E teme a Deus Ele não te corrompe, não Não, não Mesmo em meio a tempestade Jovem se levantou Nas filhas E adorou Ao Senhor Ao Senhor Já lançou-se sobre a terra e adorou E falou pra todo inferno escutar No sair do ventre da minha mãe E eu nunca voltarei E eu nunca voltarei para lá Tudo que eu tinha era de Deus Deus me deu e Ele me escutou Cai por terra o inimigo de Deus E louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Nós te adoramos Porque tu és fiel Tu és fiel Senhor Aleluia Aleluia Deus deixou que me vir Roubasse os bens Do seu tímido Deixou que o inimigo Abraça os seus filhos queridos Também deixou viver com chaves Porém só não deu ouvido Eu sou mulher que tomei alto A maldições Não desculpe Deixou que o Senhor Eu sou mulher Com o sol A chama Ela foi contra E eu Aceitaste o Pai de Deus Com muito prazer E o mal no que era escuro Aceita Tudo que eu tinha Era de meu Deus Deus me deu e Ele mesmo tomou Deus me deu e Ele mesmo tomou O Senhor, o Senhor, o bendito é o Senhor, bendito.